O Muro Velho Estendem suas asas sobre nós O gato é velho, o muro cinza E os urubus espalham o lixo E há sempre uma ameaça sobre nós, sobre nós E nós estamos sempre em maus lençóis Não passe nessa rua, tem tempo, corra, faça brigar Os telefones da sua cidade não dizem alô E o meu amor não me procura Há mais de um mês E o meu amor não me procura Há mais de um mês E o meu amor não me procura O Muro Velho O Lado Cinza Montes de lixo e urubus Estendem suas asas sobre nós, sobre nós Estendem suas asas sobre nós O gato é velho, o muro cinza E os urubus espalham o lixo E há sempre uma ameaça sobre nós, sobre nós E nós estamos sempre em maus lençóis E os urubus espalham o lixo E o meu amor não me procura Há mais de um mês E o meu amor não me procura Há mais de um mês E o meu amor não me procura Lê, lê, lê Estilhaços de amor Lê, lê, lê Estilhaços de amor Lê, lê, lê Lê across my big grass, man Obrigado.